Eu vou lá pra fora agora, pra um lugar muito bacana, que eu quero que vocês conheçam junto comigo nesse momento, onde a Dai Oliveira já está. É o CRC Vete. Dai Oliveira, mostra tudo pra gente nesse lugar muito especial, muito bacana, e logicamente também destrincha o que tem de bacana aí no CRC Vete pra toda a nossa audiência. Oi, Rude. Olha, a gente estava aqui por perto e nós estamos literalmente invadindo a CRC Vete. Vou pedir pra mostrar a fachada aqui, ó, um hospital e clínica veterinária, porque aqui, Rude, vale a pena mostrar? O cliente que vier aqui, que tem um animalzinho de estimação, encontra de tudo. Se precisar de serviço de ultrassonografia, raio-x digital, internação, serviço de ortopedia, encontra aqui. Então a gente vai entrar, nós vamos entrar aqui na CRC Vete, esse hospital veterinário completo. E esse ponto aqui é importante, ó, antes da gente entrar, olha só, parceira da explosão de prêmios. Essa promoção que está dando dezenas de prêmios e no próximo dia 24 de março vai sortear aí um carro zerinho. Então, atende a todos muito bem. Bom dia, bom dia. Estamos invadindo a CRC Vete, tá? Esse hospital veterinário. E olha só, Rude, aqui é a parte da recepção. Neste momento, eu estou entrando na parte do pet shop. Aqui já está o proprietário médico veterinário especialista em ortopedia, o Marcos Sidraco, que vai conversar com a gente um pouquinho completo, né? Que vocês têm especialistas para atender a população 24 horas por dia. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, bom dia. É isso mesmo, né? Nós contamos com raio-x, ultrassom, centro cirúrgico, internação, né? Tudo que o seu animal precisa. Inclusive, aqui, estamos no pet, com a parte de ração, de brinquedos, né? Medicamentos aqui do lado também, tá? Tudo que o animalzinho precisa, realmente, a gente tem aqui na CRC Vete. Marcos, é importante. O nosso negrafista acabou de passar pela hora de alimentação. Eu vou até me aproximar aqui. Porque, muitas vezes, a pessoa não sabe que tipo de alimento dá para o seu pet e pode causar infecção. Se acontecer esse problema com o pet, o animalzinho de estimação, vocês estão preparadíssimos para atender. Com certeza, né? Sempre procurar acompanhamento de um profissional, de um médico veterinário, para mostrar qual tipo de alimento é bom, qual tipo de ração, o que o animal pode estar comendo e tudo mais. Para estar, cada dia, sendo melhor aí a vida desse animal. Só trazendo qualidade de vida, né? Vocês têm também aqui o hotel pet, é isso mesmo, Marcos? Então, o que acontece? A gente até trabalhava bastante, até trabalhava com o hotel, mas como a gente tem uma rotina muito grande, né? Na parte de clínica e cirurgia, a gente acabou deixando essas vagas para os nossos animais que estão operados, os animais grandes, né? Normalmente, eles ficam aí nessas vagas, que seria o hotelzinho. No momento, a gente não está trabalhando com o hotel. A gente está deixando mais para os nossos animais que são internados mesmo. Ou seja, essa parte de atendimento para quem precisa ficar internado. Então, às vezes, se a pessoa ficar preocupada, não tem perigo, porque ele estará bem recebido, bem cuidado, bem amparado. Isso, a gente tenta tratar da melhor maneira possível, medicações de ponta, soro, tudo que o animalzinho precisa. Inclusive, a gente também tem laboratório aqui no local. Então, qualquer intercorrência, a gente faz alguns exames aqui, né? Tudo para trazer o melhor para o seu animalzinho. Marcos, olha só. Rúdi, eu sei, tudo ao vivo, tudo acontece no ao vivo. Nós estamos, literalmente, invadindo aqui. E eu sei que toda a equipe está fazendo atendimento. Seria possível a gente mostrar a parte da clínica, do laboratório? Alguma coisinha? Vamos, vamos sim. Vamos mostrar, então. Para a população ver como que funciona a CRCVET, que é um atendimento realmente completo aqui, Rúdi. Fica na Rua Paranaíba, número 57. Quem quiser entrar em contato, é só entrar aqui através do WhatsApp 997153390. Essa parte aqui, pelo que eu vejo, é o serviço de laboratório. Aqui é o nosso laboratório, né? À esquerda. Aqui é o nosso aparelho de ultrassom. O aparelho de raio-x já é digital, né? A gente tira, ele já sai digitalizado na hora. Tudo bem? Ou seja, Marcos, preventivo e emergencial. Preventivo e emergencial, exatamente. O legal é sempre trabalhar com a prevenção, mas a emergência a gente não tem como evitar, né? Então a gente está pronto para qualquer uma das duas.